Vai na lenda vai! Quem começa? Quem começa? Salvador começa, é batismo alta, tudo dois, três rounds e agora o bicho pega! Eu quero ouvir todo mundo, hein, cara! Todo mundo! Quem quer batalha bom e já sai! Sai! Sacanagem gentíssimo! Ae, licença vai chegar, acerta o família! Mal vibe! Vou falar que eu nunca senti tanto frio na barriga assim... Entendeu? Ae, ei, ei! Ae, a, a, a! Quero ver matar ele! 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 Vou bater no nesse cara, você tá ligado que agora você não encaixa na trap Sei que vocês desideram quando você viu que o bicho era trap Vou fazendo minha rima, sabe que agora eu vou até o fim Aqui só aceita a maioridade, só não sabia que tão velho assim! Pode aceitar a maioridade do improvisado Você é menor, se acha porque é emancipado Então isso não entende? Olha na essência! Eu aprendo com as histórias, se aprende com a experiência Eu aprendo com a experiência, sou cabra da frente Sou menor, vou de tudo menor, eu sou dalente Esse é meu hino! Melhor teu menino que é sujeito homem do que um homem que age que nem menino Você é daente ou doente? Esse é o ataque! É batalha de rima e não batalha Google Maps! Aê! Então! É assim que é! O que importa é a rima na quebrada que cê é! Mano! Porque você tá me empurrando, não encosta em mim antes que eu te me quire! Se fosse Google Maps, era Favela versus Alphaville! Mano! Você é fraco sem maldade na verdade, você não manja nem de rima e também parte na sua localidade! Ele falou de Alphaville! Um bug que foi invisível! Pra mim você quer o play mais fresco! Encosteio meninas, invisível! Deixa assim! Não vou encostar que vai ficar bem perradinho! Tá ligado que uma coisa que eu vou falar Mas é quebrada, nós sabe trocar ideia Você precisa ser abaixar pra encostar Vou te falar Sabe por que com certeza em cima não é bobo? Ele pode encostar em mim, eu vou encostar só ficar força em dobro! Para quem não deu, aqui não vai ser fuga Quebrada de verdade, faz o seu não se divulga Ideia de estilo, eu vou nesse caminho A diferença é que eu sou malandro, sapatinho Eita, cara! Vamos, maluco! Vamos pra votação, hein? Barulho para as imagens! Salvador! Corroi! Refau! Boca do Refau! Recompaçãozinho! Coimpação ou prontamista Inventora! Ça que vem e vence! Vai filmar, mãe! É, taelimway! Ai, ai, ai! Cê sabe que eu sigo agora no caminho É sempre um emocionado que leva o castigo de luz é pontinho Mas ele não falou que quem é não se divulga Aqui na moral, depois batendo o peito falou que é malandrão Falou ladrão de varal Mano, cê tá ligado? Que eu chego e ia rima arruaça Esse cara fala que é malandrão Truta, nessa sua palavra passa Agora você não deu parceiro, agora não é futebol Ladrão de varal não, eu sou pipeiro E eu corto seu varal, pega meu cirão Ah, e desde que eu vou no sapatinho Cê é conhecido por roubar coelho E ainda por ti, meu serão fininho Ah, o que é que esse cara tá falando? Cê tá ligado que eu não me iludo Cê é pipeiro, te corto na mão Tô com o sol, atentido ou cascudo Cê tá ligado? Mano, você precisa parar, esse é o conversado Esse daqui é pipeiro, não, ele é tipo bimbo Tá sempre mandado Parceiro tem diferença de óleo e de petróleo Todo o tempo do serão fino Que era batido na lata de óleo Em vez de parceiro, que aqui não tem problema O pipa é igual o rap, o Salvador é a linha chilena Cara, um pouco Cê tá ligado, quer ser a parada Mas no caso eu tô te ganhando No tap, revel, você perdeu nessa embolada Mano, cê tá ligado Você que tá verdadeiro e crua Esse otário tomou um pau Porque foi buscar o pipa na minha rua Você que é pipeiro Pra mim que é desempenho Olha agora a quebrada Cê acha que ele valeu essa cicatriz que eu tenho? Aê! Entende que eu não fico aqui nessa questão Desce o redão Quanto o peixinho que veio pagando que é maranhão Esse pipeiro diz que é raiz Só que ele tá moscando É Nutella, diz que é pipeiro Coitou o primeiro dedo e já tá chorando Pera um pouco Cê tá ligado que cê não te enrola Ele diz que é pipeiro Não sabe nem fazer um estirante a rabiola Cê tá ligado, cê não te enrola Cê tá ligado, Cê não, Cê não Cê não, Cê não, Cê Não, Cê não Cê não, Cê não, Cê não Cê não, Cê não, Cê não, Cê não Aê, 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 aê Aê, 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 aê! Salvador começa! Aê, quebrada o bicho vai pegar DJ T-C tá na casa vai atrás do DJ Can't skate do one song, one song Can't shoot me and I'll be the best Can't shoot me and I'll be the best Get out, get out, get out, get out Get out, get out, get out Go, 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 go I can't do good, I can't do good, I can't do good Caber, Caber 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 Isso mesmo Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Demorou, você tá ligado do que eu Chego aqui nessa disposição Sempre peru, eu passo o serão na mão Esse é o bonde do tigrão Pera um pouco, você tá ligado, né, mano Não me desespero, só que esse cara Pensa que é liso enquanto eu me pino com linha de ferro Bote no tigrão Agora eu fui singelo Então Deus quer o juiz, então seja Bate o Marcelo Seu parceiro não perde a linha Essa é a diferença, bolada, um funk mortinha Esse cara que é clichê, sabe que eu sou o verdadeiro Juta, você é o Marcelo, eu trampo no vago Eu não sou o Marcelo, eu sou o marreteiro Pera um pouco, você tá ligado, que esse é a parada Só que o reféu tenta bater de frente na cabeça dele E hoje é só uma retada Você é o marreteiro, só que eu falo, você vai de malo Marreteiro que pega ferradura, você vai ser sorteando, eu ia cavalo Então, essa pesada não faz curva Achou que ia ganhar, tirou teu cavalinho da chuva Cavalinho da chuva, ele é cuzão Já falou de pipa, tô na exposição Esse cara é o taro, eu vou cortar na mão Juta, eu te cortei, só pra avisar Pode botar, ô tu cagão Não, não deu a cara que é eficaz Quem tô cortando os dedos na minha mão, você não tem mais Então, tudo deu, aqui não tinha busca Cortei, é de outro Marreteu, manda a busca Eu já falei busca, esse é o negado Sabino é meu mano, esse é improvisado Fala de busca, sabem que é pra tomar Mas esse revel aqui é otário Só volta pra casa se o Uber dele buscar Uber buscar, melhor parar Eu volto sim, de Mercedes, motorista particular Sabe que isso acontece? Eu sigo aqui sim, que todo mundo andando junto de Mercedes Sem o motorista também cobrador Vamos lá, rapidinho, você escolhe um Pra gente prosseguir, certo? Vamos no palhaço, irmãs de Salvador Reveal Profeu, próxima fase Palmas do Salvador, é encontrada Aprovado A próxima e a próxima Enchim O A A A